Oi, gente! Tudo bem? Tem alguém aí? Então, voltando aqui pro YouTube, gravando um vlog bem na cara de pau, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse sumido há algum tempo. Ai, gente, me perdoem, mas tá difícil. Eu achei que eu ia ter tempo pra tudo, mas eu não tô tendo tempo pra nada. Aí eu pensei hoje, vou gravar um vlog do meu dia. Enfim, pra que vocês não fiquem tão sozinhas. Hoje vocês vão me acompanhar aqui com um vlogzinho. Eu tenho alguns compromissos hoje, agora eu tô indo pra Rio Negrinho. Eu tenho que provar uns looks que no sábado eu faço um desfile. E, achei que, né, a pessoa aqui vai ter que achar o dom do desfile, da modelo eu não sei de onde, porque eu não tenho. E, enfim, vou desfilar. Ai, eu tô com dor de cabeça. Vocês não sabem a besteira que eu fiz. Eu estou há três dias sem tomar o meu remédio. Vocês sabem, né, que eu tomo medicação. E, eu estou com muito dor de cabeça. Porque eu não poderia, né, ter esquecido os meus remédios. Mas, olha só, minha vida tá tão louca que eu saía de manhã de casa e esquecia de tomar. Hoje eu tomei, mas tá me dando enxaqueca praticamente todos os dias, né? Na abstinência da pessoa. Vou mostrar meu look, peraí. Gente, fiz um look aqui que eu pensei assim. Enfim, comprei essa calça e eu nunca tinha usado. Eu acho a cor dela linda. Ela é mais curtinha, né? Ai, joguei um tênis e amarrei uma camisa. Ela é mais comprida atrás. Enfim, não sei se deu muito certo, mas tô indo desse jeito. Só vou lá rapidinho, provar os looks. Vou aproveitar e passar no mercado, comprar algumas coisinhas pro almoço. Volto pra casa, à tarde tenho compromisso de novo. Saindo agora aqui de Rio Negrinho, já provei os looks. Fui no mercado, aproveitei que aqui no Max Center tem o Germani. Aí já fiz comprinhas e agora estou indo pra casa correndo, gente. Meu dia hoje tá corrido. Fui lá pra Rio Negrinho, já voltei. Fiz almoço. O Junior veio almoçar em casa, lavou a louça. Porque aqui, né, eu cozinho e lava a louça. Gente, eu ainda estou com dor de cabeça. Acabei de tomar um remedinho, deitei ali no sofá, não passou. Falei, vou tomar um café e vou comer um chocolate. Pra ver se passa. Gente, eu amo esse daqui, ó. O Operetta, da Garoto. Nossa, eu acho que o lágrio branco é o mais gostoso que tem. Vou tomar um cafezinho aqui. Aí eu vou me ajeitar, porque eu vou lá pra Maquiamo. Hoje tem um tutorial de maquiagem por lá. Preciso ver que chegou de novidade. E dar uma ajeitada no meu cabelo. Porque eu só acordei hoje e eu fui com ele assim. Pro meu compromisso, eu quero dar mais uma ajeitada, assim, nos cachinhos, sabe? Deixar mais bonitinho. Não é isso. Vocês estão bem, meninas? Me contem como é que vocês estão. Ai, ai. Eu tirando essa trágica... Trágico fato de que eu esqueci de tomar os meus remédios por alguns dias. E essa dor de cabeça está me matando. Tá tudo certo. Amanhã eu não posso deixar ele aqui assim, ó. Aqui na frente, pra não esquecer. O prédio está dormindo. Cuidou, cuidou, neném. Vou mostrar ali pra vocês também. Oi, princesa. Oi, princesa. Vou mostrar você com mais luz. Oi, tudo bem com você? Meu Deus, se eu não mostro esses dois aqui no vídeo. As meninas morrem de saudade. Né? Então, tô aqui me arrumando. Já troquei de look. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mostra depois um espelho maior. Tô toda de verde. Parece uma floresta. Só tô dando uma melhorada nesses cachos. Porque tem alguns aqui que não estão mais legais. Daí o cabelo não tá com acabamento bito. Então, eu tô indo lá pra Maquiama agora. Vou gravar lá. Daí eu faço reels. Faço as postagens pro stories. Depois eu tenho que voltar pra casa. Tenho que começar uma gravação. Tô fazendo um reels também. Que vai ao ar na segunda-feira que vem. Pro dia do sushi. Que eu fui contratada pra fazer. E daí... Eu fiz todo um roteiro e tal, sabe? Então, eu tenho que gravar toda essa historinha que eu estou contando antes do sushi chegar. Poderia ser gravado amanhã? Poderia. Mas amanhã cedo eu tenho compromisso também. Aí não vai dar certo. Então, eu vou gravar depois que eu voltar da Maquiama. Deixa eu pegar uns cabelinhos aqui de baixo. E assim, essa semana tá bem corrida. Por isso que eu pensei. Eu vou gravar vlog. Porque senão vai ser mais... Opa, vocês caíram. Vai ser mais uma semana sem vlog por aqui. Sem vídeo. E, gente, isso tá realmente me fazendo mal. Eu não quero abandonar o YouTube. Não quero mesmo. Eu não cogito essa possibilidade. De verdade. A única coisa que eu preciso é me adaptar de novo. Organizar a minha agenda. Que tá, meu maluca. É muita gente querendo me contratar. Como vocês sabem, eu virei tipo uma micro influenciadora, né? Sou uma micro influenciadora aqui da região. Então, as empresas aqui da região querem muito, né? O trabalho da gente e tal. Não adianta chamar uma blogueira lá de São Paulo, né? Precisam das meninas aqui da região. Então, é um mercado que tá crescendo muito. Tá bem legal. Eu não vou retocar minha maquiagem porque eu vou chegar lá e vou tirar tudo. Eu monto uma necessaire, sabe? Ai, aqui tá meio estranho meu cabelo. Eu monto uma necessaire com os produtinhos que eu já tenho. Eu levo os meus pincéis e tal pra eu não precisar usar os produtinhos que ficam de teste lá, sabe? Tipo, a base, essas coisas, beleza. Mas, tipo, o rímel e tal eu levo tudo meu pra eu não precisar usar o que tem lá. Então, assim, como eu tenho um valor além do valor da publicidade eu tenho um valor em permuta. Então, eu sempre pego produtinhos, assim, que eu sei que eu vou usar. Tipo, um rímel que eu sempre uso em tutorial. Então, eu faço isso, sabe? Pra eu não precisar usar nada e ter alergia. Essas coisas. Porque eu sou toda meio alérgica quando eu vejo toda problemática. Gente, eu acho que é isso. Olha só como fica. Eu vou abrindo os cachos, assim. Fica com um volume maravilhoso. E é assim que normalmente eu faço. Ultimamente eu também tenho feito o Beach Waves. Onde tá o produtinho? Ué, cadê? Ah, tá aqui. Eu faço com esse produto aqui da Calda Lee. Gente, esquece. E esquece o que eu falei. Cadiveu. Mas dá pra me entender que é parecido, né? Então, é um produtinho da Cadiveu que é o Vegan Repair pra fazer a Beach Wave, né? Que é aquele cabelo mais amassadinho de praia. Fica bem lindo. Eu já fiz um reels lá no Instagram. Pra quem quiser ver o resultado ele não fica como esse daqui. tá? Aqui realmente eu fiz caixinhas, fiz ondinhas. Lá fica uma coisa mais amassada. Realmente, assim, cabelo de praia. Tá? Então, esse produtinho aqui eu tô amando. Tô achando ele bem legal. Bem legal mesmo. E ele não fica duro. Sabe? O cabelo não fica duro. Então, olha só o look dela. Coloquei uma calça de alfaiataria nesse verde que tá super em alta. Aí a camisa. Fiz um nozinho aqui. E uma sandalinha nude. Bem basiquinha. Quer dizer, a sandalinha é basiquinha. O look não é tão basiquinho assim. Ó, gente. Acabei de fazer o tutorial aqui no Maquiama. Fiz uma maquiagem preta por causa do Halloween. Ficou bem linda. Agora eu tô saindo aqui da loja. Queria ter filmado antes porque acabei de lembrar que eu tinha que filmar aqui pra vocês pro vlog. Deixa eu mostrar a loja pra vocês. Pera aí. Ó, eu fico nesse cantinho aqui atrás da loja filmando. Fico fechadinha aqui então não faz muito barulho. Cheguei em casa. Eu abro a porta e olha o que acontece. Você não tem vergonha nessa cara de ficar rolando aí no chão. E... Vamo pra dentro? Vamo? Vem. Vem ali. Vou te deixar aí então. Ó. Tchau. Tchau, Lê. Tchau. Tá nem aí, né? Comendo uma maçã. Tá morrendo de fome. E terminei de digitar o Reels que eu gravei hoje lá na Maquiama. Já postei. Já me segue no Instagram que é o adri.x se você não me segue tá escrito aqui você vai lá me seguir e vai curtir meu Reels. Faz favor. Obrigada de nada. E hoje lá na Maquiama eu peguei algumas maquiagens eu usei essa palhetinha aqui no tutorial. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda. Da Miss Rose. Eu adoro essa marca acho ela bem legal. E gente, olha essa embalagem que maravilhosa, né? Aqui eu tenho um pozinho solto um pó HD que eu testei lá também gostei muito e a noite terminou assim com sushi maravilhoso lá do Sushi Umi. Quem aí gosta de sushi nesse YouTube? Gente, eu sou apaixonada. O Júnior foi pra academia enquanto isso eu fiz todas as filmagens que eu precisava aí eu comi só um Muramaquizinho e vou esperar ele tomando um vinho. Gente, me deixa aqui embaixo nos comentários se vocês curtem esse estilo de vídeo que eu tô gravando hoje mostrando assim um pouquinho da rotina e tal porque é um vídeo que se torna mais fácil pra eu gravar mas também eu não sei se vocês querem assistir isso. Lógico que os vídeos que eu já tenho assim periódicos aqui, né? Que é o favoritos, acabados essas coisas assim continua normal. Eu quero criar mais séries assim pro canal tipo vídeos assim que tem todo mês que vocês sabem que vai acontecer aqui mas também quero inserir esses vlogs. Tem sido um pouco complicado pra eu gravar eu confesso pra vocês a minha rotina assim ela é ela é bem intensa eu jurava que eu ia ter mais tempo mas iludida, né? Achei que ia ter mas não é bem assim que funciona tem sido bem agitada eu acordo de manhã eu não paro alguns dias eu acabo tendo uma folguinha mas aí eu tenho outras coisas pra fazer e quando eu vejo o YouTube ficou de lado e eu sinto isso demais eu me culpo demais porque gente, sério eu comecei aqui no YouTube, né? Então eu gosto demais dessa plataforma desse lugar de vocês que me acompanham aqui lógico que hoje eu ganho muito mais dinheiro lá no Instagram é a minha fonte de renda principal o YouTube me dá uma determinada remuneração mas nem se compara com o que eu ganho lá no Instagram mas eu tenho chances do meu canal crescer mais e a renda aqui aumentar uma outra coisa que dificulta muito é fazer tudo sozinha que nem aqui eu fiz tudo sozinha toda essa gravação que eu fiz aqui todo esse reels que eu fiz várias cenas o dia inteiro eu gravei sozinha aí depois eu fui editar sozinha hoje eu sou meu financeiro eu sou modelo eu sou administradora eu sou tudo e pesa um pouco sabe? eu não estava acostumada com isso com tantos trabalhos com tanta tanta gente demandando sabe? o meu serviço então eu ainda estou um pouco perdida eu sinto que eu logo preciso ter uma equipe alguém que me ajude porque as coisas estão crescendo e se eu não não delegar funções eu não não vou crescer porque eu sempre vou estar limitada né? ai o Júnior chegou podemos comer começando mais um dia de vlog gente apareceu esse cachorrinho aqui no nosso prédio eu estou tratando ele os cachorros da rua querem avançar nele e daí a gente está deixando ele aqui dentro estou dando água e ração de gato gente acho que hoje eu vou comprar uma raçãozinha de cachorro ele é bem cuidadinho provavelmente se perdeu agora sim dando as caras por aqui hoje é quarta-feira então vou continuar o vlog hoje eu acho que ontem não tive tanto conteúdo assim e voltando do cachorrinho na verdade é uma cachorrinha uma fêmea eu não tinha visto eu jurava que era um cachorrinho mas é uma fêmea está perdidinha aqui pela rua que dó né? e daí os cachorros da rua querem avançar e ela está morrendo de medo deles ontem eu escutei um latido aqui fora no prédio meu isso era meia-noite daí eu com o Júnior a gente saiu encontrou ela muito dócil muito fofinha já veio querendo carinho e tal daí a gente deu água deu comida para ela e a gente abriu o portão para ela sair e daí nisso os outros cachorros da rua vieram por ali porque aqui tem uma gangue uma gangue de cachorros e ela não queria sair ela ficava assim sabe encurralada assim na nossa perna e não queria sair com medo deles ai gente que dó né? eu tenho muito dó estou indo agora para um trabalho de uma divulgação na Ponto Chique Man daí já me arrumei estou com o look todo colorido que eu adoro que é a calça pantalona assim meio wide wide leg laranja e com a camisa assim com alguns detalhes sabe? deixa eu mostrar ali no espelho peraí olha só eu adoro o look assim acho super comfy mas ao mesmo tempo elegante e olha aquilo olha essa criatura aqui de barriga para cima ai que gostoso chegando em casa olha só oi vem aqui vem aqui vem ai meu Deus ai gente eu não aguento isso você está chorando meu amor nós vamos achar teu dono tá? nós vamos achar estou indo para mais um trabalho vim aqui fechar a janela desce o prédio desce porque vai chover está preto lá fora e ainda ainda não achamos dono para cachorrinha e é isso né a gente fez uma parceria com uma loja muito legal que veio aqui para São Bento do Sul que é o estilo mais borro borro chique assim e são peças bem legais eu estou indo para lá agora vou levar a câmera junto se eu conseguir eu mostro alguma coisinha no provador para vocês esqueci de fazer vlog estou indo agora para casa já terminei o provador lá na Divina ai gente essa loja é maravilhosa até peguei um look para mim eu queria ter filmado lá dentro mas eu entro tão focada no que eu preciso fazer são vários looks fotos vídeos eu esqueci ai eu fiz uma cena dentro do provador indo embora parabéns para mim estou chegando em casa vou ver a doguinha como ela está gente ela entrou no meu carro ai vocês não tem ideia ela entrou dentro do carro ela deve ser de alguém cara ela entrou no carro ela sabia que ela ia passear ai que dó gente se eu tivesse uma casa ela já ia ser minha ia ser minha essa doguinha gente fui no evento não filmei nada e agora o Junior está aqui no banco vou fazer um depósito da loja eu estou no carro esperando a gente vai nossa pegou doce a gente está indo no mercado comprar ração para a cachorrinha que está lá no prédio e ai gente que dó eu queria ter uma casa eu ia pegar ela para mim ela é muito querida muito querida e talvez ela realmente foi abandonada sabe porque eu acho que ela está grávida mas enfim a gente não vai deixar ela sozinha e se ela apareceu ali é porque é para a gente cuidar né eu e o Junior ontem meia noite meia ajudando ela lá fora mas enfim ai a gente está no mercado vai comprar ração e daí eu preciso comprar leite que o meu leite está acabando supermercado Germania Germania nunca apareceu aqui no meu vlog estamos aqui na área saudável hum passa a fita adoramos vamos amor nossas comprinhas o que é isso aqui ah do cachorro meu Deus cheguei no setor onde eu passo uns bons minutos aqui lendo rótulos e eu já estou apaixonada por esse vinho só pela embalagem olha só que lindo tem ele no no branco tem ele aqui no rosê olha só e tem ele também no tinto gente amei essa embalagem aqui olha que lindo deixa eu tentar focar olha só alguém conhece esse vinho aqui sabe se é bom o drinqueiro o que você vai comprar para a gente fazer de drink ai gente estou aqui chorando porque acho que a cachorrinha achou um lar acabei de receber uma mensagem nossa sumi um tempão e apareci mas enfim pelo menos eu vou terminar esse vlog bem feliz é uma menina entrou em contato comigo agora que ela quer adotar nós não encontramos os donos ninguém se manifestou e só que né ela 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 vai tentar achar um lugar para dar banho então eu falei que não que eu né eu vou me responsabilizar por isso vou dar fermífugo é vou dar banho nela vou achar um pet para cuidar dela bem certinho e entregar para eles cuidarem que eles gostam de cachorro e tal estou com dor no coração porque eu me apeguei a ela ela é uma querida uma querida uma fofa quando ela ela assim ó eu saio quando eu saio aqui do apartamento ela está me esperando na porta do hall ai eu vou para o carro ela vai comigo até o carro quando eu chego ela está na vaga do meu carro daí ela vem comigo até aqui eu entro no apartamento ela fica lá fora esperando sabe é o pessoal do condomínio ajudando e nossa né a gente não pode ter um cachorro solto dentro do prédio mas ela está todo mundo né concordou por mais que talvez tenha alguém que não goste muito mas enfim só que triste que ela vá embora mas estou feliz que ela achou o lar porque daqui a pouco o pessoal do condomínio ia reclamar e a gente ia ter que sei lá fazer o que e as associações né estão todas cheias não podem receber mais cachorrinho um jeito eu ia dar sabe abandonar ela eu não ia jamais jamais se ela chegou aqui foi por algum motivo né então graças a Deus que caiu perto de mim eu dei atenção e eu fico com com tanta pena assim né porque eu tenho os meus bichinhos aqui em casa meu Deus faço tudo por eles e eu não sei como é que tem gente que abandona e que sei lá maltrata esses animais ai ficou meio misturadão esse vlog mas eu espero de coração que vocês tenham gostado vocês acompanharam a chegada eu estou chamando ela de Sida porque o Junior falou vamos chamar ela de Aparecida porque ela apareceu aqui do nada daí eu apelidei ela carinhosamente de Sida então é isso e agora a Sida tem um lar gente obrigada por terem assistido acho que esse vlog acabou ficando longo porque juntaram vários conteúdos aqui foram três dias aí do vlog muito obrigada por tudo não esquece de deixar o like de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram tá bom que é oadri.x um beijo enorme fiquem com Deus e até o próximo tchau tchau tchau